A ministra da Justiça ordenou o inquérito interno ao caso de Álvaro Sobrinho. A notícia avançada pela SIC revela que o ex-presidente do BES Angola está a cerca de três meses fora de Portugal. Rita Judis ordenou a abertura de um inquérito ao caso de Álvaro Sobrinho sobre a utilização de documentos nacionais do ex-presidente do BES Angola. Após ser abordada por vários jornalistas, a ministra da Justiça afirma ter sido surpreendida pela peça da SIC Notícias, mas que não irá abordar o caso em concreto. Revelou que foi aberto um processo interno para se perceber o que aconteceu, uma vez que houve uma renúncia à cidadania portuguesa. À saída do Supremo Tribunal de Justiça, Rita Judis diz haver uma possível investigação por parte do Ministério Público em relação ao comportamento do antigo presidente do Banco Espírita de Santo Angola. O passaporte de Álvaro Sobrinho foi-lhe devolvido no período de verão, o que lhe permitiu viajar para fora do país sem cumprir o termo de identidade e residência. O ex-presidente do BES Angola saiu do país após ter perdido a nacionalidade portuguesa, não sendo obrigada a regressar a Portugal para ser julgado. Uma vez que não há obrigação por parte de Angola a extraditar o cidadão, o banqueiro pode não se apresentar em tribunal quando o julgamento começar ou até não vir a cumprir qualquer pena. Uma investigação realizada pela SIC Notícias revelou que Álvaro Sobrinho, prestes a ser julgado por abuso de confiança e branqueamento de capitais, encontra-se em Angola há cerca de três meses e já não tem cidadania portuguesa há cerca de 40 anos. Legenda Adriana Zanotto